Procura ele lá pra mim, olha lá. É mesmo, pô? Procura aí pra ver, ó. Eu quero 24 de gasolina. Levanta aí, levanta o rabo. Pode levantar. Jesus! Mentira, cara! Isso é sacanagem, ó! Quanto? 20 e quanto? Pior se ele olhar pra trás pra você e falar assim, gostei! É mesmo? Aquele lá gostou, olha lá! 10! Viu? Tô fazendo o exatoque? É o louco! É o louco! Não sei se ele tá lá. Vai pra lá! Tá bom, é? Tá ok, moça e tá bom! É o louco, olha lá. É.